Olá, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo. Estúdio Veja está no ar, fechando a sua semana. Hoje o papo é com Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. E lá do Rio de Janeiro, Felipe Moura Brasil. Salve, Felipe. Salve, Silvio. Salve, Augusto. Salve, Felipe. Infelizmente, no programa de hoje, a gente vai ter que dar uma notícia triste, lá no finalzinho. Mas antes, vamos começar pela notícia do dia. Augusto Nunes, e a greve geral que não aconteceu? Que é uma notícia triste, né? Porque é uma tristeza ver esse pessoal brincando de greve geral. Não foi greve, nem foi geral. Não foi greve porque greve é a paralisação espontânea, voluntária. Você suspende as suas atividades voluntariamente. Aí você tem os que não trabalham, impedindo que os que pretendiam trabalhar chegassem ao trabalho. Acho que esse é o pior ponto, né, Augusto? Impediu o direito de ir e vir, né? O pior ponto. A violência... Eu pego um caso que eu vi hoje de manhã. Um pai de família levando um dos quatro filhos nos braços, caminhando por uma distância, vencendo uma distância bastante extensa, a pé, para deixar o filho na creche. E aí ele diz que, olha, tem três em casa, não sei o que fazer, porque a escola está fechada, a creche está fechada, porque os professores estavam em greve. Nessa creche que estava aberta, o diretor estava cuidando da cozinha, mas apareceram entre 30 alunos, apareceram quatro. Agora, a turma que fez greve é a turma que não trabalha mesmo. Eu repito que hoje foi instituído pelos grevistas o dia nacional da vadiagem. Porque está aí, o prefeito João Dória desmoralizou esse pessoal chegando mais cedo. Greve é coisa séria, você tem que chegar e às seis da manhã você já está lá para lutar pelas suas reivindicações, que nós não sabemos quais são. E o Dória chegou mais cedo, eles queriam impedir o Dória de trabalhar e foram desmoralizados. Agora, geral, greve geral é coisa séria, greve geral tem que ter uma abrangência nacional. Tem muita gente no Brasil, em várias cidades, lugares, até capitais, que nem ouviu falar, não sabe o que é. E, sobretudo, contempla um bando que é contra tudo e não é a favor de nada. Você não sabe o que eles querem. O que você vai fazer? Felipe, daqui a pouco também você comenta um pouco sobre o teste para as esquerdas. Eu sei que você vai entrar nessa seara, até porque a gente falou sobre isso no programa anterior. Mas tem uma imagem que é chocante dessa greve do dia de hoje. Ocorrido aí no Rio de Janeiro, onde você está. Ônibus incendiado. É aquele bando de vândalos que entram no meio dos protestos para quebrar, para destruir, para jogar pedras. Seja patrimônio público, privado. É ridículo, horrível, né, Felipe? O Roberto Campos dizia que o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham. Mas isso era nos bons tempos. Agora parece que o PT é o dos que dão porrada naqueles que querem trabalhar. Porque foi isso que aconteceu aqui no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro. O pessoal da CUT lá estava abaixando o sarrafo nas outras pessoas que estavam tentando trabalhar, pegando paus. Armas ali, manuais, para bater nos outros. As cenas são bizarras. E é isso que está acontecendo aqui. Essas milícias do PT, como chamou o senador Magno Malta, foram para as ruas. E o lado bom é que a população está cada vez mais consciente de que esse pessoal não representa ela. O ministro Osmar Serrago, ministro da Justiça, falou que são 2 bilhões de reais que são dados para os sindicatos. E o que a gente falou aqui no outro programa, que os organizadores estavam chateados, na verdade, irritados com o fim do imposto sindical, se comprovou na prática. Então são esses sindicalistas, esse pessoal autoritário que foi para as ruas, que cometeu essas violências, que estão queimando ônibus, como você disse, quer dizer, prejudicando o transporte dos pobres. Eles é que posam de defensores dos pobres e estão prejudicando a maneira como os pobres querem chegar no trabalho. Quer dizer, estão impedindo, atrapalhando o direito de ir e vir, impedindo as pessoas de chegarem ao trabalho. Felizmente, hoje a gente tem as redes sociais, várias pessoas filmaram essas cenas, filmaram meia dúzia de gato pingado parando rua, queimando pneu na rua. São cenas horríveis e confirmam tudo aquilo que a gente falou no último programa. Num dos bairros de São Paulo, não me recordo agora qual é, eles percorriam as avenidas, obrigando os comerciantes a fecharem a loja. Como é que pode? Quer toque de recolher agora? Como é que pode? Quer toque de recolher como ocorre no Morro do Rio, ou na periferia de São Paulo, quando o chefe das milícias, ou o representante da organização criminosa, tipo o PCC, chega e manda, determina essa mudança no cotidiano das pessoas. O que é que eles conseguiram? Aliás, fazendo uma greve que só serviu para produzir o maior feriadão do ano. É bom lembrar que em abril, o país em dificuldades, precisando de empregos, o Brasil trabalhou, ficou aberto 14 dias. 14 dias em abril. O resto foi consumido por feriados e fins de semana. Então já é assim. Pois eles marcaram o feriado para um dia útil, a greve para um dia útil, para esticar o feriadão. E aí conseguiram que as cidades ficassem com cara de domingo, que as estradas ficassem mais movimentadas e fizeram manifestações aí que são inferiores à procissão de lugarejo e larejo. Aliás, Augusto, Felipe, como a marca desse programa, do nosso programa, sempre foi o humor, a ironia, a troça, para usar a palavra que você sempre usa, a gente tem um meme que circulou na internet hoje, pedir para a produção preparar, que é, olha lá, você acompanha na sua tela, o John Travolta no Congresso e não tem ninguém. Muito bem. Vamos lá. Augusto, até que ponto você acha que a greve fraca incentiva a aprovação das reformas? Não tenho a menor dúvida, as pessoas, o governo corretamente, os favoráveis às reformas, corretamente, acho que tem que explicar direitinho, porque muita gente ainda não entendeu, do que se trata cada reforma, porque elas são necessárias, alguma coisa tem que mudar. Aliás, parêntese, se você pega a manifestação do PT, essa manifestação dos grevistas de hoje, nada precisa mudar, nada, mantém-se a coisa como está. O Brasil quebra. Seu governo, agora, o governo vai ter chance agora de explicar melhor do que se trata, porque ele já tem uma vantagem. Os que estão em dúvida já viram que esse lado aí não serve, não tem proposta. Eles estão agora marchando em direção à casa do Temer. Quer dizer, o que o Temer tem com isso? O Temer não mandou o projeto, não vai retirar. É o Congresso que decide. Agora, eles querem a baderna. Eles vão conseguir fortalecer o grupo. Vão deixar mais à vontade os deputados que hesitam em apoiar, como acabaram apoiando as reformas. Felipe, vai daí. Repito a pergunta para você. Até que ponto você acha que uma greve fraca incentiva as reformas? E, aproveitando que o Augusto Nunes levantou a bola, corta daí também. Estão marchando em direção à casa do presidente Michel Temer aqui em São Paulo. Lembrando que o Temer não está aqui e que a Polícia Militar de São Paulo já disse que eles não vão chegar lá perto. Está totalmente isolada a região. O governo pode ficar tranquilo em relação ao fiasco da greve. Eu acho que isso não vai interferir tanto. Realmente foi um fiasco. E o governo se apressou para conseguir aprovar a reforma trabalhista antes da greve, com medo de que ela influenciasse o voto dos parlamentares, como falei aqui no último programa. Conseguiu que ela fosse aprovada na Câmara, com 296 votos. Na verdade, agora faltam 12 para aprovar a reforma da Previdência. E o Eliseu Padilha, que é esse grande mapeador ali no Congresso de votos das bancadas, está atuando para ver ali quais são os requisitos, o que as pessoas precisam lá para aprovar essa reforma da Previdência, para ele conseguir mais esses 12 votos, para formar essa base para aprovar a reforma. A greve foi um fracasso e eles estão indo lá atrás do Temer. Tem aí uma multidão reunida lá com o Guilherme Bolso, líder do MTST, no Largo da Batata, em São Paulo. Esse é um arruaceiro, né, Felipe? Acho que esse a gente podia chamar pelo nome. Esse é um baderneiro. Baderneiro. Ele está querendo que a polícia reaja, que a polícia, para cumprir a lei, impeça a chegada deles e a dizer violência, a polícia. Ele ainda usa a palavra repressão. Esses caras estão nos anos 60. O Felipe, agora... O pessoal da bancada da chupeta, Glaze Hoffman, Lindbergh Farias e até o Sufifi... É isso que eu ia te perguntar. Antes do programa você falava, nomeie, por favor, aponte quem são os políticos que estão lá fazendo arruaça. Aliás, daqui a pouco, daqui a pouco tem quebra-quebra. Você pode esperar. Pode esperar que vai ter pedra, pau... Quebram carros, né? É, teve por toda parte. Em São Paulo não é diferente. O Boulos está lá liderando esse ato. Em que tiveram as participações da Glaze Hoffman, do Lindbergh Farias, que eram os líderes ali do que eu chamei de bancada da chupeta na comissão do impeachment. Ficavam esperneando. O Carlos Aratini também, líder do PT. O Eduardo Suplicy. Eles passaram lá. Eles estão lá dizendo para o povo que vão elaborar uma PEC, segundo o Rui Falcão, para propor a antecipação das eleições. Quer dizer, o PT ainda está morrendo de medo de que o Lula não possa ser candidato. Quer antecipar, né? Para que ele não seja condenado antes da campanha. Então, mas isso dificilmente vai passar. E, como eu falei no começo, o lado bom de todo esse vandalismo, que é ruim em si, é que a população vê quem são realmente essas pessoas. Eles não conseguem esconder quem são. Eles não conseguem dissimular, embora durante a semana tenham feito uma grande mobilização para isso, inclusive nas redes sociais. Hoje o dia inteiro nas redes sociais subindo hashtag no Twitter, mas acabaram perdendo. E a hashtag que bombou aqui no final do dia foi a greve fracassou. Eles estavam lá tentando fazer as pessoas acreditarem que estavam lutando por direitos, porque essa palavra, graças a toda essa propaganda do PT, ficou assim como se todo mundo pudesse ter todos os direitos do mundo sem que houvesse um orçamento necessário. Como, aliás, falou, como estava presente na carta, o melhor trecho da carta de dois alunos de um colégio de São Paulo aos professores grevistas. Você vê que ponto a gente chegou depois dos governos do PT. Os alunos estão mandando carta para educar os professores. Agora, Felipe, você citou o nome de alguns políticos aí. Muitos deles poderiam apresentar, poderiam convocar uma greve contra a corrupção, né? Eles poderiam parar de roubar, né? Mas, enfim. Codinome, tem os codinomes, né? Codinome Amante ou Coxa, por exemplo. E o Feio, que é o Lindbergh. Feio que é o Lindbergh. Amante ou Coxa é a Greise Hoffman e por aí, né? Agora, Augusto, o Felipe citou essa PEC para antecipar as eleições. O que te parece? Isso é uma loucura, né? Uma loucura. E também não dá em nada. Não dá em nada. Eles vão tentar tudo, qualquer coisa. Agora, está na cara que o que move e enraivece os líderes da manifestação é o fim do imposto sindical. Pois é. Isso é a beleza. Porque eles estão fazendo essa manifestação com restos... Não tem restos de campanha, tá? Restos de imposto sindical. Não vem mais. Não vem mais. E aí eu vou pegar uma carona aqui para a gente continuar o papo contigo. E o Felipe está ouvindo e depois ele comenta. Porque é o seguinte. O que a esquerda está alardeando nas ruas hoje é... Olha, trabalhador, atenção. Você perdeu direito trabalhista ou vai perder com o avanço dessa reforma trabalhista que já passou pela Câmara, agora foi para o Senado. Mas olha só. Décimo terceiro. Está lá. Está lá. Férias. Está lá. Todos os direitos estão lá. A única coisa que não está lá é justamente o imposto sindical, como você já disse. Eles produziram a imensidão de desempregados que já passou de 14 milhões. Agora, segundo a última medição. Herança, legado deles. E aí está o seguinte. A greve foi um sucesso, um espetáculo? Tá. Por que o maior viciado em greves do Brasil, que é o Lula, nostálgico das greves da ABC, não apareceu na Paulista, nem no Largo do Batata? Não deu as caras. Ele, de fato, aderiu à greve. Porque ele continuou sem trabalhar o que faz desde 1978. Mas ficou em casa. Pensando em quem? No Sérgio Moro. Muito bom. Vai daí, Felipe. Ele é o maior símbolo do imposto sindical. Eu estava lembrando uma coisa que a imprensa não está lembrando, que é que teve um depoimento do ex-gerente. Eu separei o nome dele aqui para não esquecer. Ele é gerente de responsabilidade social da Petrobras, Armando Tripodi, que saiu essa notícia no ano passado, ele dizendo que o imposto sindical bancou a campanha do Lula de 2002. O imposto sindical. Então, para você ver para que serve isso, que estão revoltados por terem acabado. Aí tem o depoimento dele, vou ler duas frases. Montamos um comitê no sindicato. Aprovamos na Assembleia uma contribuição. A categoria aprovou todo o imposto sindical da categoria ser destinado à campanha de Lula. Ah, que maravilha. Quer dizer, dinheiro dos trabalhadores indo para o sindicato, para o sindicato repassar para a campanha do Lula, para elegê-lo. Esse projeto de poder é assim que eles fazem. Agora, essas sobras de campanha, o Silvio ainda não disse uma grande frase que falou para mim antes do programa começar, que você precisa dizer aí. Foi suficiente para que essas sobras de campanha compraram o quê? Que sobrou? Ah, eu deixo no imaginário. Deixo no imaginário. Sobrou mortadela. Sobrou mortadela. É isso que o Silvio falou. O Felipe, o que aconteceu é assim que vamos colocar o título do programa assim, né? Dessa vez sobrou a mortadela. Compraram muito a mortadela e o povo não foi. Como o nosso ator, o Travolta, estão procurando aí. Vamos colocar o John Travolta na tela de novo, na sequência, Felipe. Sobrou mortadela. Esperando a turma para distribuir a mortadela. Olha lá o John Travolta. Não vieram. Faltaram. Ô, Felipe, muito bem. Só um comentário que o PT, não satisfeito em deixar o Brasil com 14,2 milhões de desempregados, ainda quer que o resto não trabalhe. Que o resto não trabalhe. Exatamente. O sonho do PT é que o Moro pare de trabalhar. É tudo que o PT queria, que o Moro fizesse greve. Mas o Moro continua trabalhando para a infelicidade dos petistas, principalmente do Lula. Essa frase é boa também, hein? Essa frase também é boa para dar título, hein? Muito boa. É. Muito boa. Estamos aí. Mas a delação do Palocci, do Renato Duque, está aí sendo aparentemente negociada. Estão surgindo notícias disso, de que o Palocci poderia dizer que metade da propina da Sete Brasil que paga para o PT foi destinada para o Lula. Então, eles estão desesperados e essa greve é um símbolo de todo esse desespero petista. E o Renato Duque vai fazer algumas homenagens ao Zé Dirceu, né? Esse é do Zé Dirceu também. Ah, tomara. Pois é. Como eu disse... Porque ele está para ser julgado. Exatamente. Exatamente, exatamente. O José Dirceu e você tem lá ministros indicados pelo Lula, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski... Ah, eles vão ter que rebolar, né? ...preocupado com os tucanos, libertou o Ike hoje. Então, quer dizer, está perigando do Dirceu ser libertado. É isso aí. E como a gente disse, esse pessoal tinha que fazer greve de corrupção. Parar com a corrupção. Parar de roubar. Filipe, para a gente encerrar, eu passo a bola aí para você. E você tem uma notícia triste para dar para a gente, é isso? Esse é realmente uma notícia triste. Eu vou sentir muita saudade desse programa. Esse é o meu último como colunista na Veja. Eu escolhi sair da Veja. Esse é o título do meu artigo. Que, aliás, está bombando aí o teu artigo. Está bombando. Ficou o dia inteiro. Tem os mais lidos. Os mais lidos do site da revista. E eu recebi uma proposta irrecusável. Vou continuar em outro veículo. Vocês, meus leitores, meus espectadores, me acompanhem nas redes sociais. Já, já vocês vão saber das novidades. E poderão acompanhar normalmente o meu trabalho. Foi uma honra trabalhar aqui. O meu sucesso, o sucesso do meu blog em três anos e meio de Veja. Me rendeu novas conquistas. E eu vou seguir o meu caminho. Com muita saudade do Silvio, do Augusto, da Thais Oyama, de outras pessoas sensacionais que eu conheci na Veja. Muito obrigado a vocês todos por isso. Eu queria falar. Foi um prazer e uma honra mesmo. Trabalhar com o Felipe, conhecer o Felipe. Ficamos amigos. Só por isso já valeria o convívio. Amigos mesmo. E eu queria registrar o seguinte. O Felipe Moura Brasil é um dos jornalistas que entraram, como o Silvio, que entraram nessa parada, nessa luta para garantir a prevalência da verdade. Quando os que suspeitavam, pelo menos, de que o Brasil caminhava em direção ao peiasco, eram 4%. Entrou em lista de jornalistas marcados, estigmatizados pelo PT e o povo. A lista negra. A lista negra. Foi tratado como um lacaio do imperialismo ianque, do PSDB, como o nosso. E está aí. Sempre foi brilhante. Brilhou aqui. Vai brilhar onde trabalhar. E estamos juntos. Continuaremos juntos à distância. E tenho a sensação de que daqui a pouco a gente estará juntos fisicamente também. Porque... Estou sempre aberto à parceria com você. Eu queria... E agradeço ao Augusto pela gentileza, por todo o carinho com que sempre me tratou nas minhas idas esporádicas ao estúdio Veja, a São Paulo. Queria te homenagear. Estou falando acho que em nome da turma toda. Eu sei o que o Silvio pensa. Então, olha, nem preciso te desejar sorte, mas é sempre bom desejar sorte. Mas você vai brilhar, claro, porque você é um grande jornalista e é um jeito que sabe prezar e apreciar a verdade, né? Isso aí é raro, infelizmente. Bom, Felipe, depois dessas palavras do Augusto, e como ele disse, falou pelo time todo, eu não tenho nem muito o que falar. Mas eu queria te desejar sorte. E como o Augusto mesmo disse, o bacana de tudo também é que a gente ganha amigos. Vou continuar sendo seu leitor e talvez telespectador. Vamos ver para onde é que você vai, parceiro. Um abraço. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado por ter emplacado esse programa. Ter cuidado aí dessa minha participação pelo Skype. Foi um prazer enorme. Formamos um trio muito bem-humorado. Eu adoro fazer esse programa. Vou sentir saudade dele e espero ter futuras parcerias com vocês. Peço aos leitores, aos espectadores que me sigam lá no Twitter, arroba blog do PIN, já tem 500 mil seguidores. No Facebook, a página verificada. E vocês vão poder continuar acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado. Sucesso. Augusto, obrigado. Bom final de semana para você. Obrigado a você. Obrigado, Felipe. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência enorme hoje. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou o live no Facebook. Daqui a pouco esse programa também está no site de Veja. Um ótimo final de semana. Bom feriado para você e até mais. E aí E aí E aí Obrigado.